Música Direitamente, tabacista, informações nacional, Badagoluk. Timor-Leste continua a ir a caso covisão no racensofone, estou a ir a segunda-feira de semana, mas que não precisa ir a nafata em vigilância. Está assistindo, Motoc. Portavoz Centro Integrado de Estão Crise, Odete-Viegas, até tem ido, durante a conferência imprensa a ir a Dili, segunda-feira de semana. Os dados atuais, a ir a paciente do vírus coronavírus, não é recuperado, não é igual, se continua a ir a Centro Isolamento Veracruz, Dili. Quando o ambiente está de emergência, Centro Integrado de Estão Crise, apela a público a continuar a ir a distância física, social, não informa a médica que a ir a todos os sintomas de rumah. Reportagem TV. Equipa Conjunta COVID-19 se reintegra Timor-Leste no racensofone, e a família que foi naquilar a ir a carantina durante o ano. A Ceremonia reintegra Timor-Leste no racensofone, em que이는, sejam os senhores, em que o centro de carantina da hotel Lisuri, Huj delar en Dili, em que o centro de carantina da hotel Iki, em que o centro de carantina da hotel Colmera, Diretor do Gabinete de Política, Planamento e Cooperações, Narciso Fernanes, informa que Cidadão Círense reintegra uma família, também Cidadão Círense, e completa a uma loza, no recensofone e a carantina. O processo de carantina, depois, 14 dias primeiro, é um teste de laboratório positivo. Se você continuar com a carantina, vai 14 dias de fila-fale. Então, essa idade, também, a incubação vai ir a Covid-19, né, 14 dias. Também, ainda não é um processo de carantina, quando vai ir a carantina primeiro, 14 dias, mas, com o teste positivo, vai ser um membro de habitantes, então, se aplica a fila-fale, 14 dias, primeiro, para continuar com a carantina. Também, ainda não é um teste de laboratório completo, só 15 dias, aos 14 dias, 15 dias, completo, para atribuir a fila-fale, para o processo de carantina. O Ministério da Saúde apelou para o cidadão, se da neve saída na Rússia, 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 na Rússia. Não carica sintomas de rússia, contato que das pessoas sauram. Hoje, a oportunidade vai, descontinamento, para a Sera, a gente, na Rússia, reiterar, partilhar, aforçar, pensar, de liu, para a importância, o exame, Sera, quando a fila-fale, para a família e vida, continua, mantém a distância social, um metro, ou EMA, ou família Sera. Nós, Sera, continua, mantém a igreja, a higiene pessoal, facilita o bebê, não é, e também prevê a Covid-19, se tem a família e a sociedade. Cidadão se deve ter uma justificação do Estado Médico que declara livre a uma justificação de sudden, Rússia, na 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 Rússia. Cidadão se deve ter o município de Leu, Ainaru, Baukau, Dili, Hermera, Lauten, Manatú e Novoqueque. Atualmente, o cidadão Nangito, Lula, Ressualo, Cegela e Carantina, Hotel Novo Horizonte, Hotel Colmera, Hotel Eucarce, Hotel Luxury. Reportagem TV Empresário Timorwano Oscar Lima concorda com o governo, implementa estado emergência e valorou todo o novo, o de reduz o número de pacientes sobre a Covid-19 e Timor-Leste. Presidente da Câmara de Comércio e Industria Timor-Leste, Oscar Lima, informa assunto Neba, Televisão e Educação Timor, segunda-feira, semana. Com a nova extensão, pronto, agora, assim como os momentos de turismo, a reunião Neba e a Oatena, a extensão, é preciso. Porque o momento Neba, Itaninha, Moraz, não saiba 23, 24. Quando saiba 24, chamada de atenção e de baita, ita que ataca de um boate perigo. Mas a gente vai descer, mas não é possível que a gente tenha medo que isso aconteça. Mas se acontecem para a gente, como a gente está aí, como a gente está em Tão e Itália, ou são de uma cria de uma equipe que não tem, tem que tomar isso. Mas agora, não tem que dar-se a atenção para o Estado. Porque é assim que estamos falando para poder dedicar atenção à Covid-19. Então, não é importante. Já não é fácil. Nós reconhecemos que a pandemia sobre a Covid-19 foi um impacto negativo na economia do Ije Timor-Leste. A economia do Ije Timor-Leste é uma das que as Ije Timor-Ruas se não foi recingido. Incluímos impasse política e a Ije Timor-Ruas-Ruas-Nolú. A economia não afeta a economia, nem a sua cara. A economia não afeta também, tanto com a Covid-19. A economia não afeta desde 2017 até 2020. A impasse política não afeta, mas a economia não afeta a Ije Timor-Ruas-Ruas-Ruas-Ruas-Ruas-Ruas-Ruas-Ruas-Ruas-Ruas-Ruas-Ruas-Ruas-Ruas-Ruas-Ruas-Ruas-Ruas-Ruas. A economia não afeta a economia,, nada que erreckXT na onda de uma vez. A economia afeta é o que ação שמ�am adelante. A propósito, o país, sempre houve uma massimerta para, mas ab 39, antes de uma ação. Então pronto, o governo precisa fazer um serviço para recuperação econômica. O governo precisa fazer um serviço para recuperação econômica. O governo precisa fazer um serviço para recuperação econômica. Reportagem TVA. União Europeia, o Instituto Camões, foi apoio PULSA no Máscara Ramoto Catastroa Lima no Luba de Jornalista. A cerimônia entrega simbolicamente ao edifício através de Sérgio Verde Melo, Farrou Lili e Domingos Semana Coto. O projeto é o Ossan Povunia Jodiak. O beneficiário será o jornalista Timor-Uan, Nebejali Buruan e a Associação Jornalista Timor-Leste Aziteli, no Timor-Leste Presidencial P1. Digo, se fundos que oferecem carregamento PULSA, para cada jornalista com o valor do Ossan Dolar americano, Rua Nolo não Máscara. O embaixador da União Europeia Timor-Leste, Andrés Jacobson, já tem uma média de papel importante em contexto do pandêmico, o Ossan Dolar assuncia no estado de emergência. O Nebel garante de examinatualidade e informação lógica para o público. O Ida e o Ida, a minha, a minha parte, a estrutura, a nossa parceria, o São Paulo, Gere Rodiak, para a supervisão da finança pública. E a contexto do Covid-19, o estado de emergência de Tio Oeste, Nebejali Buruan e a Associação Jornalista Timor-Leste, e a minha parte importante em todos, a minha parte de inseminação atualizada pela informação 2 ao público. A minha parte de examinatualidade e informação lógica para o público. A minha parte de examinatualidade e informação lógica para o público. A minha parte de examinatualidade e informação lógica para o público. condensate que combate para uma informação caos do barro Gamar reject Bonavar тоже principalmente pela mídia social. E omec o presidente Aminand Alvaro é um convite ao控 mitenir a uma forma linguista que nos familiares de Emma, seja quando todos os caminatas e os Informações中 doboards não fossem личões que, por exemplo, a pandemia, se não o centro empresarial não fossem voามicamente necessário. Eu espero que todos os jornalistas da morte falam sobre como todos os vídeos dos profissionais e o Anjira, que é notícia, é uma informação falsa, precisa de verificação, no cheque e balanço, o Anjira, entrevistado no Né, na FAT, e o princípio, o código ético e jornalismo, não mostra o princípio de jornalismo. O presidente do ITLPU, Manuel Pinto, agradece a União Europeia, não inclui o governo de Portugal, e o Instituto Camões não me facilita o jornalista onde presta serviço e dedica a luta. O Timor-Reste Presidão, o ação do Reste Timor-Reste, agradece a União Europeia e a União Europeia através do projeto Oção Comunia Zero e Volstria para os jornalistas do Timor-Reste, e a situação em vida de bem-mata, jornalistas têm que enfrentar desafios formados de maneira que o mundo acontece sem fim de semana do Covid-19 de essa pandemia, sem fronteira para a União Europeia. e me consente que a gente não vai acontecer o Timor-Reste, a partir da minha contribuição para as atribuições, ou que a gente consencializa o público, através do jornalista, a gente vai ter, e a gente vai fazer a prevenção da guerra. reportagem TVEI Presidente da Associação de Jornalistas Timor-Reste, Presidente da Associação de Jornalistas Timor-Reste, e a gente vai ter que ver que o Jornalista Timor-Reste 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 Timor-Reste, e a gente vai ter que ver que o Jornalista Timor-Reste 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 Timor- e a mídia social e eu não tenho tempo para estar no mediana e ira atuar na parte da jornalista minha festa casa de guerra né tudo lá bela coisa a mista Siga minha vez mentira nossa larga ia tempo de crise de mim e também será contribuí de também te vai crescimento economia canal medias que minha durante ele é a lei denis secretário Zetel Alberi Suzunior Htten, precisa criar ambiente livre para jornalistas serão e gira a lo atividade jornalística. Zetel Alberi Suzunior 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 Também temos a resposta do presidente da autoridade Raiwa, Zé Luís Guterres. O presidente da autoridade Raiwa, Zé Luís Guterres, é o presidente da autoridade Raiwa, Zé Luís Guterres. O presidente da autoridade Raiwa, Zé Luís Guterres, é o presidente da autoridade Raiwa, Zé Luís Guterres. O presidente da autoridade Raiwa, Zé Luís Guterres, é o presidente da autoridade Raiwa, Zé Luís Guterres. O presidente da autoridade Raiwa, Zé Luís Guterres. O presidente da autoridade Raiwa, Zé Luís Guterres, é o presidente da autoridade Raiwa, Zé Luís Guterres. O presidente da autoridade Raiwa, Zé Luís Guterres. O presidente da autoridade Raiwa, Zé Luís Guterres. já foi na comunicação durante a semana toda. Kim Jong-un ia hela condição grave a feina a operação ba-niha coração ia fulano abril. Especulação por a baquinha saúdi a Hube. Benjira nela marca presença ia cerimônia aniversário Kim Jong-un nebemos a iha nesan fundador ba-corea do norte ia fulano abril. Tanla iha presença non é iha momento neba a media se irá a saikeras declaração especulação balun con a baquinha saúdi. Telespetadores, Televisão e Educação Timor e Danemac Informações Nacional e Internacional Raul Ezequielas Neves equipa a redação Tomac de Serviço Rato Obrigado Barac Adeus Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta